E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo E nós vamos tentar fazer agora a última fase Que é descer até o Diablo É lógico que pra você chegar até o chefão Não vai ser assim tão fácil Existem vários labirintos Você tem que destravar algumas coisas Pra só depois chegar no final boss O último chefão Então, o que é bom você fazer? É bom você matar os inimigos Senão depois assim Você vai ter que lidar com o chefão Mais os inimigos Então não dá certo O que você tem que fazer? Você tem que matar todos esses inimigos aqui Que são esses cavaleiros e esses magos Soltando um monte de bola de fogo Ou Fireball Então, seu objetivo é isso aí Você matar todo mundo E simplificar sua vida Na hora de você matar o Diablo Então E é lógico que também pra você fazer isso Você vai ter que destravar alguns Você tem que pressionar algumas alavancas Mas pra isso Tem inimigo no caminho E você tem que matar todos eles Então o Diablo Ele tá bem aqui Bem aqui à minha direita Mas aqui ele tá tudo fechado Então eu vou ter que fazer os Fazer os labirintos Pra ir destravando Cada passo a passo Eu vou assim Indo nesses lugares E eu vou matando um por um Então vai ser menos coisa Pra me preocupar Depois eu vou ficar só focado no chefão Então é bom você fazer isso Aí depois que abrir aqui Você não vai lá Pois Se eu não me engano Acho que o Diablo Ele consegue fazer Respawn de De inimigo Né Então Tenta atrair ele pra você Em vez de você ir pra ele Atrair ele pra você Como assim? Se você for assim Onde ele tá Com certeza vai ter uma pancada De inimigo E você vai ser meio que Massacrado Né Então O que que você faz? Você tem que provocar ele Então você solta uma magia De longe Aí o cara fica putaço Ele vai Tentar Ir atrás de você Pra tentar te matar Então como você faz isso? 1 Você pode usar a magia Do Shen Lightning Né Mas eu acho que Shen Lightning Não vai fazer nem cócega nele Né No meu caso Eu usava o Flammy Wave Eu soltava umas 3 Flammy Wave Aí o cara ficava puto E vinha Vinha me pegar Né É isso que eu vou fazer Essa vai ser a minha estratégia Que eu vou usar Com o Guerreiro Ou também tem uma outra forma Que é você usar o Golem Né Então aquele O boneco de pedra Né Então ele vai lá Pra tentar matar o Diablo Né Aí o Diablo sabendo que Foi você que fez isso Ele vai vir atrás de você Né Então é Essa é a dica Né Mas é lógico Caramba Olha quantos Fireballs Né Então Eu mesmo sendo imune A todos os elementos Mesmo assim Ó Olha o tanto de vida Que tirou Mas então Imagina se eu não tivesse Se eu não fosse imune Com certeza já Essa altura do campeonato Eu já tava morto Então isso faz uma baita de uma diferença Ó Ó Magos Eu não vou conseguir matar Com o Fireball É não Acho que Eu vou ter que matar ele Com o Com o Bola de Fogo Mesmo Acho que tem que soltar um Ai caramba Filho da mãe Acho que Mago Eu vou ter que matar Na porrada mesmo Olha Olha o quanto Aí o que você faz Você vai lá Aí espera os caras Virem Short sword Mesmo assim Do mágico Ele não Acho que Não vai ser Um item Assim tão Bom Né Eu não sei Se eu pego É Vamos pegar Vai Espada curta Short sword Bom Não viu ninguém Mas O esquema é o seguinte Você vai lá Atrai alguns Próximo a você Esse arrago dourado Item único Deve ser bom Ai caramba Tô errando aqui Acho que o cara é imune Véio Ó Ó O negócio Passa perto Não atinge ele Ainda bem que pelo menos Eu tenho Um dano alto Então ele morre Com duas espadadas Ó Esses cavaleiros Eles são imunes A A A raio Né Então Não vai adiantar muito Eu vou ter que matar ele Com fogo Então a melhor magia Nesse caso Pra tentar matar O Esses cavaleiros É o Como é que fala O Firewall Né Parede de fogo Aí eu soltei aqui Um portal Só pra eu Gastar os itens E pegar esses itens Mágicos Tá achando que esse cara Também é É Ele resiste A A A raio Eu tô tentando Porque os primeiros Quinze Quinze magos Você tem que matar Assim As cedas Porque você não consegue Saber quais as Fraquezas As deficiências dele Né Então eu vou ter que ir Na Na adivinhação Ai caramba Tô sem Poção Poção Cadê Ó Eu mesmo assim Forte pra caramba Mesmo assim Eu tô tomando Muito dano Então vai ter que Usar magia Tá Olha só o negócio Eu com Máximo de força Não tô conseguindo Garantir com todos eles Né É Isso no modo normal Eu vou gastar Aqui o healing Cadê Eu vou transferir Pra lá Eu vou pegar Esse item Eu não sei se é Mágico Não Não é Então não Não vou nem pegar Tinha um scroll Aqui Scroll Phasing Ah Não sei se eu pego Não Não Aí vambora É Eu usei só pra Só pra sumir Com o item Eu não sei se eu tento Matar com aquele Bloodstar Ó Esse Esse Regus Ele é indestrutível Então é um item Único Eu tô curioso Pra ver o que Ele dá Mas é Item assim É primeira classe Né Então Por mais que ele Seja item Único Não deve ser Assim Grande coisa É É Umzinho Assim Eu consigo Matar De boa Nossa Os Magos Realmente As minhas Magias De Fireball Não tá Fazendo Defeito É Infelizmente Vai ter que ser Na porrada Mesmo Um por um Deixa eu atrair Alguns aqui Eu vou usar O Firewall Firewall Paredes Fuego Acho que dá Acho que dá pra matar É muito louco O guerreiro Ele Defendendo Com escudo Então Lembra Que eu tinha Comentado Com vocês Que Eu uso Assim Mana E parece que Sobe pouco Eu descobri Que existe Um fator Multiplicador Como assim No caso Do guerreiro Ele tem Um fator Multiplicador No caso De poção Por exemplo Se eu usar Um Ele vale Como se fosse Dois Então É multiplicador Dois No caso Do mana Se ele Usa Poção Comum De mana O multiplicador É um Então Ele Sobe pouco No caso Do mago É totalmente Inversamente Proporcional Como assim No caso Do poção Ele sobe pouco No mana Por exemplo O fator Multiplicador É um Mas no caso De mana O fator Multiplicador É dois Então No caso Do mago Sobe bem Mais rápido O negócio Para mana Eu não sabia Disso No caso Da Arqueira Eu acho Que era Se eu não Me engano Era um E meio Alguma coisa Ela era bem Equilibrada Aí depois No Quando você Jogava No Como é Que fala O Hellfire Você sabe Que tem Dois Ou três Personagens A mais Que é O Barbarian O Monkey E alguma Coisa Assim Então Eu não Cheguei a jogar Com esses Dois Personagens Aqui No final Das contas Acho que É a mesma Coisa Não Deve mudar Muita Coisa Vamos ver Classe de armadura Oito Aí Esse Staff Não é Bom Mas Esse Hags Também Pra Agora Ele Não É Tão Útil Então Vou Vender Será que tem Algum item Novo Eu vou Consertar Aqui Os meus Itens Faz muito Tempo Que Não Fazer Isso Mas Vamos Fazer Vamos Deixar Tudo Perfeito Vou Comprar Mais Poção Então Nesse Vídeo Eu vou Simplesmente Eu vou Limpar Todos Os Inimigos Que Nenhum Comentei Assim No Vídeo E A Parte Assim Só Pra Só Da Matança Do Diablo Talvez Eu Faça Somente Um Vídeo Em Separado Então Vai Ser O Na Hora De Enfrentar O Último Chefão Diablo Eu Vou Fazer Num Vídeo Em Separado Tá Então Esse Aqui É Mais Pra Mostrar Esse Último Level Mas O Vídeo Só Pra Matar O Diablo Vai Ser Separado Então Já Vou Adiantando Isso Pra Vocês Tá Eu Vou Comprar Poção De Mana Full Mana Bom Voltando ao vídeo Eu dei uma editada Nele Se não Eu ia torturar Vocês Organizando Aqui Os Poção Então Eu cortei Essa Parte Agora Eu deixo Assim Tudo Separadinho Com Mana E Healing Então É Só Nessa Brincadeira Acabo Economizando Um Minuto Do Tempo Do Vídeo Então Isso Também Acaba Sendo Benéfico Pra Mim Pois É Menos Tempo Pra Render Posterizar O Tamanho Do Arquivo Também Fica Menor Né Fora Que Ultimamente Eu Tô Sem Espaço No HD Então Por Causa Disso Que Eu Tô Dando Assim Uma Focada Assim Nessa Gameplay Pra Liberar Espaço No 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 HD Gente Olha Olha O Quanto De Olha É Chuva De Fireball Gente Ó Eu Vou Matando Um Por Um Não Tem Não Tem jeito Imagina Se Eu Não Fosse Imune A Fogo Eu Já Tava Morto Ó Um Fireball Ele Ele Tira Assim Duas Três Linhas De De Healing Se Eu Não Fosse Imune Com Certeza Ia Tira Pelo Menos Um Terço Ou Um Quarto Da Minha Vida Então Foi Ótimo Eu Ter Reequilibrado Redistribuído Os Meus Itens E Ficar 100% Imune Então Isso Foi Uma Ótima Contribuição Tira Tira E E É, não tem mais cavaleiro, só tem mago aqui. Nossa, olha, é chuvarada de fireball. Scruff, teleport, phasing. Deixa eu colocar aqui as poções em ordem. Nossa, olha, é chuvarada de fireball. Nossa, olha, é chuvarada. Nossa, olha, é chuvarada de fireball. Ele imune a raio. Mas eu acho que nesse caso vai ter que ser na porrada mesmo, não tem outro jeito. Quando eu jogava com o mago, eu matava eles todos com o fireball. Mas vocês sabem que o mago, quanto mais magic, né, mais o poder do dano da magia, entendeu? Então, como o mago tem 250 de magic, o fireball dele com certeza vai ter um dano quase o quê? Quase uns 4 ou 5 vezes mais forte do que do guerreiro. Então, faz uma diferença. Então, com o mago, eu conseguia matar esses magos inimigos com dois fireballs. Então, essa vai ser a diferença. Talvez vocês vão notar na gameplay que eu for fazer com o mago. Eu tentei matar eles usando o fireball. Mas os bichos estão até espertos. Os caras não ficam em cima do fogo. Vou usar o healing. Ah, uma poção de mana, talvez. O outro morreu porque ele ficou bem em cima do fogo. Bicho, bicho otário, né, velho. Ah, caraca, sai daí. É, vamos entrar aqui, adentrar. Aqui dentro. É, adentrar aqui dentro faz fogo. Aí vai ter uma outra alavanca, né, que vai abrir um outro espaço. Vou usar um full healing. Não, full mana. Então, estamos assim quase, quase finalizando esse level 16. Aí só tem esse canto aqui. Mais um outro que tem que acionar a alavanca. Aí fazendo isso já termina. Já, já é o chafão. Já é o diabo. Ó, armadura. É full plate. Cara, full plate é animal. É uma das armad... É a última armadura. Mas eu achei ele feio assim Quando você vê o design dele Não que ele altere No personagem Mas só que Eu vou mostrar no inventário Vocês vão ver que é um pouco feio Mas o nível de proteção dele É muito alto Level up Eu vou ficar tudo no Vitalidade Eu acredito que O Level máximo De vitalidade Eu estou achando que é 80 Então faltava só mais 7 Para Poder masterizar Mas não dá Aproveitei para usar a magia do teleporte Para não ficar dando essa volta aqui desnecessária Então só tem esse último Canto aqui Que a gente vai ter que acionar algumas alavancas Matar alguns magos É só dar umas caras aqui para atrair alguns Aí eu mato eles aqui Eles separaram Olha o bobão soltando o fireball Mas está pegando assim na parede Então vocês podem ver assim É bem feio né Eu acho assim A armadura que eu estou agora É bem mais detalhista E bem mais completo né Esse aqui só tem Não sei Parece a armadura de prata Mas ele é a última classe de armaduras Esse full plate Caramba Olha o tanto Eu estou achando que eu vou soltar um firewall Vou tentar matar eles com firewall Deixa eu soltar aqui Outro aqui Nossa Quase 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 Deixa eu me recuperar aqui Aí dá para escutar alguns né Que Estão morrendo no fogo Vou soltar um outro firewall Dá para ver os caras apanhando no fogo Full resumination A melhor coisa depois Quando você for tentar matar o Diablo Em vez de você pegar full De Como é que fala De healing Ou full de mana Pega esse amarelo Pois ele aumenta os dois Full Então Mas Quanto ele custa Ele custa 600 Se eu não me engano 600 ou 1200 Eu não lembro Pois eu não comprava muito Porque era caro Mas aqui Ele é vendido o que? Por unidade de 3, 2 Né? Então qual que é o macete Para você comprar mais? É você salvar Depois que você ver a conta Recarrega Fala com o pet Comprou full O rejuvene Rejuvene Rejuvenation Alguma coisa É Rejuvenation Rejuvenation Aí você compra até completar Né? Então Essa é uma dica Né? Para você pegar A poção mais forte do jogo Que aumenta tanto mana Quanto o O healing Então tamo assim Já terminando Gente Aí depois que abrir O diabo Não é simplesmente você ir Você É já vou mostrar É você Meio que circular Por fora Para ir atraindo Os inimigos Então vai ficar menos Quanto mais você mata Menos você Menos preocupação Você vai ter Né? Já vou mostrar A estratégia Ai Não deu certo Que jovem Quer saber Tem pouco Então vou Vou matar ele Na porrada mesmo Deixa eu recuperar Aqui o healing Vai ser na porrada mesmo Aí vocês sabem Se aumenta bastante o strain Né? Que é a força O dano físico Aumenta bastante Né? O dano em si Aumenta bastante Então Se aumenta Bastante O Dexter Né? Aumenta O Armadura Resistência Né? A A classe de armadura E aumenta também A chance De você poder acertar O inimigo Então vamos supor Que era 100 Aí você vai aumentando 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 Isso começa a subir Para 150 Né? 170 Ou 200 Por cento No caso da Da Arqueira Né? Que ela Tem 250 Dexter Mano Ela fica com Armor bem alta Assim também E Também de Chances de acerto Lá em cima É lógico Por causa Porque ela é Arqueira Né? Então A chance Dela atingir Os arcos Assim É quase Pô 300% Ela não vai errar nunca Né? E no Mago Assim Quando aumenta Bastante O Magic As magias Deles Ficam Bem mais Fortes Né? Então Comparado ao Guerreiro E a Arqueira Quer dizer Que Ele vai ter Assim O O poder Da magia Dele Vai ser Quase 4 ou 5 Vezes Mais forte Né? Aqui Que se você Faz Já Aqui já É o Diablo Então Vai andando Assim Por Fora E vai Atraindo Os inimigos Você Não Vai Adentrar Senão Você Não Vai Dar Certo Então Vai Vim Alguns Inemigos Querendo Te Matar Aí Você Vai Matando Eles Pra Ter Menos Dor De Cabeça Depois Pra Você Tentar Focar Só No Chefão Esses Cavaleiros Tem o que? Hit point 100 Então Deve ter O que? Metade Mais ou menos Do guerreiro Não sei Aí vai Caminhando Assim Aí vai Vocês Podem ver Que aparece Assim Mais Mais inimigo Né? Venha É Vou Salvar Vou Dar Mais Uma Voltinha Aqui Esse Dourado Aqui Deve Ser Especial Black Night Esse É Novo Ó A Vim Jogo Escudo 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 Gótico Ó Essa Esse Deve ser Bom Acho que Eu vou Dar uma Subida Gente Na Cidade Só vou Dar mais Assim Mais Uma Voltinha Pra Atrair Mais Alguns Inimigos Um Pouco Mais Próximo Assim Mas Tenta Não Vai Pro Meio Senão Você Vai Cagar Toda Estratégia Devei Só um Dessa vez Venha 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 Acho que De cavaleiro Eu matei Todos Só Tem Magos Então Não Vou Nem Tentar Porque Se Uma Magia Se Respingar No Diablo O Cara Vai Querer Vim Me Atacar Então Acho Que Tá Bom Eu Vou Dar Uma Subida Na Cidade Eu Vou Identificar Os A Magia Tá Um Portal A A A A A A Subida Identificar Os Itens E O Video Assim Tá Bem Comprido Então Eu Também Vou Dar Uma Cortada Aqui E O Último Próximo Vídeo Vai Ser Eu Matando O Diablo Então Aguardem Deixa Eu Identifico Eu Estou Na Expectativa Desse Desse Escudo Olha Ele Vai Me Mais de escudo, ó. Esse aqui é 19 e menos 3 para inimigo, né? Mas eu tô com armor class de 161. 161. Aí vamos ver agora. 180. É, aumenta 20. Tá bom. Tá ótimo. Então, aí sim, cara. Tá potente aqui. Aí, já que a gente vai matar o último boss, né? O último chefão. Então, eu vou consertar tudo aqui. Vou assim, zero bala. É, por enquanto, vamos ver se tem algum item interessante aqui. Não tem. Não tem, não. Eu vou vender esse item. Eu tinha comprado um só para renovar aqui, né? Mas não tem, assim, item interessante. Então, gastei dinheiro à toa. Mas é assim que você faz para poder ou tentar obter itens bons, né? No jogo, tá? Aí eu vou dar uma passada no pepinho. Eu vou comprar tudo, né? Melhor, tudo full, né? Então, eu vou gastar, assim... Esses poções normal, eu vou gastar tudo. Eu só vou botar os full. Então, o resto... Full de healing. Full de mana. E eu vou comprar, eu vou lotar aqui de poção, pois vai que eu preciso, né? Acaba, assim, tudo que está no cinto. Então, eu vou ter que apelar para as poções que estão no inventário. Então, eu vou deixar o inventário aberto quando eu for tentar matar o Diablo. Aí eu vou comprar tudo de full, né? É tudo full aqui. Não vai em nenhuma poção normal. Aí, depois disso, eu vou dar uma passada no pepinho, né? Eu não vou torturar vocês na hora de organizar aqui os itens. Então, vamos dar uma passada no pepinho. Então, eu estou aqui no pepinho, eu vou comprar os full. É, eu dei uma zapeada para ver se ele ia vender o elixir de vitalidade, mas eu acho que ele não vai vender, não, tá? Então, eu vou, assim, bem equipado, né? Com o máximo de poção, né? Então, é... É, eu vou dar uma cortada no vídeo, né? Então, aguardem o próximo vídeo que eu vou estar postando na hora de matar o Diablo, tá? A estratégia que eu vou utilizar. Então, é... Basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Valeu! A CIDADE NO BRASIL